Opa, ei velho, beleza? Aqui é o canal do Contente com TV, não, 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 aqui não é o canal do Contente com TV Olá gatitos e gatitos do meu coração, tudo bem? Esta aqui não é o Contente, até porque o Contente não é ela, é ele né? Aqui, eu, eu, eu sou Cat Black Rose e eu fiz essa maquiagem inspirada no Contente com TV E ele deu a ideia dos inscritos fazerem um desenho dele, seja desenho mesmo, sabe, no papel ou um desenho digital Aí eu pensei, por que não fazer isso aqui, entender uma maquiagem, um desenho na minha cara? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E eu achei que ficou muito maneiro e ao mesmo tempo meio assustador, porque tipo, é como se eu estivesse vendo o Contente ali, entendeu? É meio bizarro, mas ao mesmo tempo eu achei que ficou muito legal e eu usei muito iluminador Na minha cara, pra tentar dar um, um efeito, sabe, tipo, iluminado da máscara dele, sabe, 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 sabe Então, ficou assim, ó Aí aqui, ó, também, ó Olha o Checha, que a máscara dele é sorrindo, né Aí aqui, ó, tá aqui o iluminado Tá aqui o iluminador, aqui É Não sei como sobrou o iluminador, né, mas Tá aqui o iluminador, aqui Aqui na testa também, aqui um pouquinho E pra quem sempre quis saber como ia ficar de bigode Aqui, ó Aqui, ó Então, se você quer ver como foi essa transformação aqui É só continuar assistindo Ok Ah, e não se esqueça de deixar já o seu like aí, tá bom? Se você é um bruxo, se você é um gatito, uma gatita Deixe o like E também comente aqui e se der, comenta lá no canal do Contente pra ele poder ver isso aqui, entendeu? Seria muito, 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 muito maneiro, entendeu? Então é isso, continue assistindo para ver essa transformação aqui E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Comente lá no canal do Contente Comente sobre esse vídeo aqui Pra ele poder ver Sério Ou então tenta me marcar em alguma rede social dele E falar pra ele poder ver esse vídeo Porque ficou muito, muito legal Né? Olha, eu tô amarela Eu tô brilhando Eu tô me sentindo com uma máscara Literalmente porque tá meio reboco aqui, sabe? É isso Um beijo e tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau